Mais de 22 mil pessoas um sábado, como é que é o Galvão? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E o que a gente viu foi isso aí, Leopoldo Esqueira. O Cruzeiro que, sempre assim, no início dos jogos a gente acha que o Cruzeiro vai e quando você menos espera, acontece alguma coisa e não vai. Olha só, o Cruzeiro não tem força nenhuma, não tem poder nenhum de ofensivo e aí o gol do Internacional que começa numa bola é que o Thiago Néves não briga por ela, Leopoldo Esqueira. Não briga por ela. Estamos dando sangue, estamos dando raça e tal e o cara não coloca o pé na dividida, Leopoldo Esqueira. Tem que colocar o pé na dividida, gente. Perdeu a bola, volta, dá tranco, mata a jogada. Não deixa a jogada seguir passivamente desse jeito, gente. Não pode deixar, não pode de jeito nenhum. E aí o jogo segue seu rumo e olha essa jogada, olha o que acontece. Olha o David. Beleza. Passou, né? E aí vai, vai, vai e não vai. É sempre nesse último minuto ali. E apesar também que o David passou muito na sorte por ali, viu? E aí o pessoal fala quando eu critico o David aqui, cara, mas você não critica o Thiago Néves, não sei o que e tal. Eu nem acho justificável a titularidade do Thiago Néves nesse momento. Eu prefiro mil vezes o Maurício, que pode dar muito mais volume de jogo nesse momento. Ah, mas é garoto. É garoto, mas pode colocar velocidade, intensidade. Porque o Cruzeiro acontece aí, ó. Cruzeiro meio campo, domina, domina. Aí passa do meio campo na hora que chega dentro da área. Isso aí que acontece. Não finaliza o Messi aí. Não tem força ofensiva. Não tem força de finalização. Vamos treinar a finalização, minha gente. Vamos treinar pra essa bola entrar dentro da casinha. Tá um absurdo, tá um horror. Olha lá, olha isso. Olha isso, olha isso. Não pode criticar o David, né? Criticou o David, o fã clube dele. Aparece na hora, né? Mais uma vez, olha só. Muito volume de jogo fora. E aí dentro do jogo, dentro da área, é mais ou menos isso aí, ó. Bola alçada na área. Aí entra pra dentro da área e nada acontece. Nada acontece. Segundo tempo. Tiago Neves briga pela bola. A bola sobra ali. E foi pênalti, tá, gente? Foi pênalti. O Obre tu deixou rolar. Depois foi chamado pelo VAR, né? E acaba marcando esse pênalti. Na minha visão, inexistente. Jair e Fael. Inexistente. Olha, eu tento falar a verdade que é pesada as brincadeiras e analisar, mas achei inexistente. Achei que não foi pênalti. Wagner do Nascimento do Rio de Janeiro e o VAR é o Patrício Wallace Corrêa também do Rio. Numa câmera mais próxima, em outro ângulo, mostra o jogador do Internacional tocando o pé do Orejuela, que é o que faz ele perder o equilíbrio. E o argumento é que foi sem querer. Sem querer também é pênalti. Não, foi sem querer. E até olhei a análise de pessoas profissionais do Brasil inteiro, 99% acharam que não foi. Não, eu não vi 99%, não. Eu vi muita gente falando que foi pênalti, sim. Teve até um número que estava meio debatível sobre isso, mas nessa câmera que eu vi, pênalti claríssimo. Vamos às confusões aí que aconteceram envolvendo, inclusive, a nossa equipe. Esse é o momento que o Vandesir e o repórter Vitor Moreira fazem o registro desse bate-boca entre torcedores e integrantes da diretoria do Conselho. Esse cidadão aí dá a volta, você vê. Ele vai olhando. Esse é o momento em que ele deu um soco na mão do nosso repórter, danificando quando caiu ao chão o microfone e foi contido pelos seguranças do Mineirão. Qual é a intenção? Silenciar, estar revoltado com a imprensa. Qual que é o motivo? Você tem que ficar revoltado com a imprensa ou tem que ficar revoltado com o que estão fazendo no Cruzeiro, meu querido? A imprensa não joga bola, não põe o time na zona de rebaixamento. É, não assina contratos que depois não sabe explicar, entendeu? Não fecha determinadas negociações que não consegue o departamento, nem o departamento financeiro consegue esclarecer. A imprensa não faz isso. É preciso esclarecer que tanto nessa confusão aí quanto na outra que a gente mostrou, não houve envolvimento de seguranças do Cruzeiro, são seguranças da Minas Arena que estão fazendo aí esse papel de conter os mais exaltados. E a Amirti, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, em nome das mais de 400 emissoras filiadas em todo o estado de Minas Gerais, repudia o ato de violência cometido contra o repórter da TV Alterosa, Vitor Moreira. A ocorrência foi registrada. No último sábado após a partida e tal, e a Amirti então a gente agradece aí e eles fazem inclusive aqui uma declaração aqui, né, sobre demais situações que são contrárias à imprensa.